Fala galera do Brejamaníacos! Hoje estamos aqui, ó, Yellow Cloud, oceânica, nasci de Niterói. Levedura da Indus. Não é qualquer levedura. Seja mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Brejamaníacos agora. Chega de cerveja de povão, chega de cerveja simples, vamos partir para outro nível. Grande cervejaria, cervejaria oceânica de Niterói, Rio de Janeiro. Cerveja oceânica, eu já amo essa cervejaria. Diga-se de passagem, uma cervejaria cigana, ela é fabricada na Antuérpia. Beijo, cervejaria Antuérpia. É a cerveja de Niterói fabricada lá na Antuérpia, com a fórmula da cervejaria oceânica. É uma American Payway... Antuérpia é o quê? Antuérpia. É uma cigana, não é isso? É uma cervejaria conhecida, Antuérpia, que também cede seu espaço para cervejarias artesanais. Galera, é o seguinte, eu insisti com o pessoal do Brejamaníacos aqui, Renato, Fábio, para a gente beber essa cerveja... Cara, tô com água na boca. Só pelo Baís falando. É... Que... Calma, cara. Queimela, cara. Eu adoro aqui, vai largar. Vai, vai, fala aí, fala aí. Eu bebi essa cerveja aqui, o chopp dela... Cara, totalmente incrível. Incrível. Tanto que se você tentar comprar em qualquer lugar, você não consegue achar ela no Dry English. É uma levedura que eles fizeram nesse lote agora, especial, com aroma e sabor de abacaxi. Então, é uma APA, você vai ter lá o lúpulo bem americano, bem presente, mas, cara, com aquela sabor aveludado da cerveja, é incrível. Incrível. Então, eu vou ser o último a dar nota, e se eu não posso dar nota primeiro, porque eu já bebi. Luma americano com levedura Dry English. É, exatamente. Eu já sou fã da oceânica, eu gosto muito da VIT BEAR deles, que é a Easy Dive, que é uma das melhores VIT BEAR que eu já bebi. Então, vamos provar essa maravilha aqui. Vamos lá. Copo. Copo de uma American Payway é este, copo aqui. Ok, que é o mais indicado. Olha isso, ó. A temperatura de serviço de uma APA não pode ser muito gelada. Olha o cheiro dela. A cerveja de qualidade, que utiliza o Bonlur, a cerveja de alta fermentação, ela já é impregna no ambiente. A coloração, a... É, a diferença, né? É um pouco mais clara de uma American Payway. A American Payway é um pouco mais cobreável. Mas... Aqui, ó. Cerveja extra clara. Olha o aroma, cara. Não vou beber mais. O aroma é lúpulo. É lúpulo. Bebe aí vocês e... É um lúpulo dry English. Ah, 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 ela tá um pouco... A leve na hora. A leve lúpulo americano com a temperatura dry English. Vocês estão começando nesse universo de cerveja artesanal. Então, a American Payway não é uma cerveja pra ser quase congelada, igual a gente tá aqui. Ela é pra ser servida lá pra 7, 8 graus. Isso, 8 graus. Ela vai ter uma formação de espuma. Sentir os aromas. A cerveja muito gelada, ela vai fazer com que suas papilas gustativas fiquem adormecidas. Ah, é muito professor. Não vai perceber, não, tá? Repete. É muito pra pessoa degustativa. É muito pra pessoa, cara. Ela vai ficar adormecida, você não vai perceber todo o sor do esmaltes e todo o aroma do lúpulo. Vamos lá. Oceânica. Yellow cloud. Experience. Experience. É lá. É. Vamos que vamos. Vamos lá que eu não tô aguentando mais aqui. Porra. Saúde. Sante. Saúde. Que maravilha. Queimou a largada agora igual o Renato. Que maravilha. Caio. Caio é um dos cervejeiros lá da Oceânica. Só agradecer a ele por essa maravilha. Cara, eu tô impressionado. Harmonização. Aqui nós estamos com uma salsicha vinagrete com um molho de mostarda de jom. É. Vai muito bem esses condimentos com uma American Pale Whey. Corta bem o... Engraçado que ela não tem o amargor residual. De uma APA de baixa qualidade. Cara, isso é muito bom, cara. Toma aquela porrada do amargor na hora do mole. Caramba, acabou. É isso aí, cara. Só a nota, Renatão. Renato. Cara, ela foge um pouco. Gostei muito da inovação. Tanto no design da lata, tanto na cerveja, na coloração. É bem diferente. Ela entrega tudo o que eles dizem. O que tá na lata. O sabor tá muito bom. Muito bacana. Não pode ser outra nota. Um 10. Não pode ser nada menor que um 10. Cara, olha isso aqui. É muito legal, cara. A cerveja passa a... É voltando lá no que a gente gravou nos primeiros programas. Beba menos e beba com qualidade. Muito melhor. Beba muito melhor. Olha aqui o que tá escrito aqui, ingredientes. É a nota 10. Água, cevada, trigo, muito lúpulo. Muito lúpulo. E levedura. É muito legal, cara. Muito lúpulo. Isso aqui, cara. Tem que comprar uma lata dessa, não abrir e guardar pro resto da vida. Cara, muito lúpulo. Muito lúpulo. Fala aí, Fábio. Fala aí, Fábio. Olha, é... Deixa eu voltar as minhas considerações. Diga. Eu, eu... Mesmo sendo suspeito pra falar, eu já gosto... Eu não acredito que exista uma cerveja da Oceânica que não tenha um alto padrão de qualidade. É... No estilo, a American P.U.E. foi uma das melhores que eu já bebi. Eu não lembro de ter bebido uma outra melhor. Não tem. Não tem, Fábio. Ela não tem o residual, por mais que ela tenha... Deixa eu ver a quantidade de IBU's que tá aqui na lata. É... Vê se tem, né? Deixa eu ver aqui. IBU, 35. Caraca, cara. Pensando nisso ainda, mas 35 não tem, cara. Não tem, não tem residual. Você não consegue sentir esse 35 IBU da minha mão. Quem tá entrando agora nesse mundo de cervejas artesanais... Pode comprar. Pode comprar. Você não vai se assustar com a quantidade de IBU. Cara, vale cada centavo que você investir aqui. É relação ao custo-benefício. É uma cerveja de extrema qualidade. Então, eu acho que... Fale até pagar uns 30 reais uma nota dessa. Vai muito bem. Muito, muito, muito. Não é uma cerveja que você vai beber a noite toda. Cara, isso daqui é a cerveja pra você... Contemplar a vida, meu. É uma cerveja. Você beber, olhar pra você, eu agradeço a Deus e... Momentos especiais. Isso aí, cara. Uma cerveja. Cara, tá com a patrô em casa. Que incrível. Comemorar aniversário? Não comprovinho, não. Comprar a oceânica. Não, mais essa. Mais essa. E a local de dry English. Titulição oceânica. Segue a dica. Isso aí. Pessoal, 10. Acabou. 10. Vamos conseguir. Segue o funeral. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Mandei bem ou não? Nota 10. Eu que trouxe a cerveja. Muito boa, senhor. Muito boa, senhor. Beija comigo. É isso aí, galera. Então, ó. Não esqueça sempre de acessar o... Cessa aqui, ó. Tem novidade lá. Contra os produtos da Breja Maníacos. Acesse isso daí. Compra camisa, caneca, capa de celular. A almofada. E... E... Nosso aqui, a nossa Camila. Se dirigir. Não beba. Se for chamar a gente, por favor. Por favor, se for chamar essa daqui, aonde for, pode chamar a gente. Dry English. Adeu, galera. Valeu. Agora. Vai. Vai.